Uma delícia, adoro Maria Mole. Posso comer uma? Pode. Mesmo, agora? Pode, pega. De verdade? É. Deixa eu lavar minha mão enquanto você vai começando aí. Ah, então, já vou começando então a receita. É. Pessoal, pra começar a receita da Maria Mole, são quatro itens, muito fácil. E alguns, o processo é importante. Nessa panela eu vou colocar a água, Cláudia. É. E a gelatina, sem sabor, em color, em pó. E aí eu preciso só aquecê-la por uns 30 segundinhos pra que dissolva bem. Só isso? Só 30 segundos? É, só isso. Inicialmente é só isso, Cláudia. Tranquilão. Tá vendo que fácil? É uma receita barata, Cláudia. É barato? É muito barato. Com esse pouquinho de ingredientes, a gente consegue produzir de 40 a 50 unidades daquela Maria Mole. Você tá brincando agora. Ela emociona, cresce e fica muito, muito legal. É, emociona e emociona, porque Maria, agora, qual que eu pego em coco queima? Peraí, deixa eu me concentrar, coco queima do coco queima do coco. Olha. Acho que primeiro uma de coco branco. Uma de coco branco, né? Ah, eu não queria desmontar aqui, a purinha tá tão bonita. Ô, Cláudia. Oi. Tô de olho em você. Ó, se toca, sai daqui, ó. Não posso comer nada, que eu já fiquei de olho. Mas por que que tu não pode comer uma Maria Mole? Você é controlador. É, não pode ser assim, cara. Eu fio antes uma gordinha feliz com uma magricela cheia de fome. Eu falo isso sempre. E outra coisa que eu falo, eu gosto de cozinhar pra quem gosta de comer. Ó o batata, mas concordou comigo. É, não é batata. Concorda comigo? Concordo. É, o batata é uma das pessoas que... Olha lá, olha lá. Batata é gente feliz. Vai ganhar uma Maria Mole. Vai ganhar uma Maria Mole? Vai, concordou com o apresentador, ganhou uma Maria Mole. Eu tava sendo assim, diabo. Mas na verdade, aí você vai passar vontade de comer... Eu fiquei com uma vontade de comer essa Maria Mole quando eu entrei no estúdio. Agora você vai passar vontade de comer uma Maria Mole? Tudo bem, os médicos falam. Eu vou tirar daquela pra não desfazer muito aqui. A gente tem que se controlar, mas também não precisa controlar tanto, né, Julio? Não. Se tá gostoso... Tá muito bom. Ih, se deu bem, cara. Não acredito. Só batata. Aí sim, meu irmão. Vamos comer e ser feliz. Já ganhou... Ô, Julio, já deu 40 segundos, 4 minutos quase. Então já deu. Aqueceu, saiu um pouco de fumacinha. Valeu, pessoal. Ele tem, para essas 40, 45 Maria Mole, três envelopes de gelatina em pó incolor e sem sabor. Isso mesmo. Duas xícaras de chá de água fria. É só o que você fez até agora. Só o que eu fiz até agora. Aqueci e dissolvi muito levemente. Aqui, três xícaras e meia de chá de açúcar refinado e uma colher de café de essência de paunilha. Só? Só isso, Cláudio. É uma das coisas que mais dá lucro em padaria, fazer Maria Mole. Então eu coloquei aqui a gelatina com a água e agora eu vou colocar o açúcar. E vou colocar para bater em velocidade máxima. E aqui nós vamos ter um minuto e meio. Aproveita para ir ligando, tá? Não, não liga agora, não. Vai vindo de presente. E essa mistura aqui, isso é muito legal, porque quando você aquece a gelatina, ela vai emocionar junto com o açúcar e vai fazer uma espécie de marshmallow. Aqui não dá para falar muito não, porque isso é muito ruim porque é essa batedeira. Toda a gente se vê. Tá bom. Tchau. 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 Ah, você põe com bico. É, olha só. Eu coloco esse bico aqui de confeitar. Com pitanga. É, e na hora que eu vou confeitando, modelando, eu vou fazendo umas viradas. Mas dá pra você fazer ela tipo dantop, uma bolachinha embaixo. Obrigada pela propaganda. É aquilo. Cobra dele. Encontrou o nome que eu conheço. É, o outro nome é pior ainda, então é melhor falar. Por isso que eu falei isso. Bom, vocês entenderam, né? Dá pra fazer redondinha, quadradinha, do jeito que você quiser. Isso. E aqui tem que bater seis minutos, mas nós não vamos bater os seis. Não, mas ela já dá pra mexer. É só o tempo de eu colocar o coco aqui, ó. E aí você vai colocar o coco. Assim, ó. Você tem o coco queimado e tem o coco branco. Vamos desligar. E olha que bacana, pessoal. E você tava me falando que ela vira tipo um marshmallow, é isso? Isso, tipo um marshmallow. Em casa bate quanto tempo direitinho até quando? Seis minutos contados no relógio certinho. Mas olha, aqui já dá pra gente trabalhar, ó. E o importante... Quanto mais bate, mais dura. Tá ficando? Não. Na verdade, é. Quanto mais bate, mais duro fica. E ela chega um ponto, quando você puxa da colher e ela tem dificuldade pra cair, que é um pouco mais firme que isto. Você vai colocar no saco de confeitar. É o ideal, o tempo ideal. É o tempo ideal. Mas aí... Não, isso que eu vou colocar aqui. No saco de confeitar, mas tem que deixar ela no mínimo, porque se ela baixar a temperatura, fica dura aqui. Então é um processo meio rápido, vamos lá. Como é que é? Agora eu tô pegando aqui a nossa maria mole, né? É. Aí eu vou colocar no saco de confeitar. E tem que ir rápido. Sim. E aí, eu tenho que... Agora que eu começar a confeitar as marias moles... É. Marias moles, tá certa a minha concordância? Eu não sei, mas eu... As marias maria moles. Que eu tô querendo entender. Desculpa aí, professores de... Marias... De português. Marias moles. Marias moles. Deve ser, né? Marias moles. Uma quantidade infinita de maria mole. Marias moles. Ó, tá vendo? Já budei. Marias moles. Esse eu não sei. Escuta, ô Julio, o negócio é o seguinte. Aí você tem que deixar batendo o restante, é isso? Na temperatura mínima, pra que ela não endureça aqui dentro. Entendi. Enquanto tá no saco, sobrou aqui. Deixa batendo... Como é que é? Marias moles. Marias moles. Isso que tá correto, tá vendo? Muito obrigado. Nada como um Google. Mais rápido que qualquer adicionário. Professora de português que me ajudou bastante. Ó aqui, meu amor. Aí deixa no 1 pra não endurecer. Que é o que eu vou fazer agora. Isso é importante pra quem tá fazendo em casa pra vender, tá? Tá no 1. Tá baixinho, tá no 1. Agora numa manga, numa manga de confeitar, a gente vai fazer, ó. Foi. Ou então assim, ó. Vocês viram? Tranquilão, hein, pessoal? Tá vendo, ó. Com o bico, ó. Ondinha, ondinha, voltei. Ó lá, de novo. Ondinha, 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 ondinha. Voltei. E eu vou fazer aqui no coco queimado também. Que fica até mais bonito, ó. Ondinha, voltei. Aí, depois que ela seca, é que você joga ela no coco? Ou joga o coco em cima dela? Já podemos colocar agora. Você me ajudar, Cláudia? Pode. Porque tem que aproveitar que ela tá úmida pra grudar melhor o coco, né? Hum, entendi. E aí, o coco queimado, ou você compra pronto, que vende no supermercado, ou você pega esse coco seco, que a gente tem aqui, e puxa numa frigideira, ou então no forno. Fica de olho, pra chegar na cor que você quer. Coco queimado, vou pôr mais. Escuta, Júlio, e aqui é coco seco, né? Coco seco, desses comprados de saquinho. Coco ralado seco com açúcar? Sem açúcar. Sem açúcar, porque ela já é docinha, né? É, que já é bem docinha. E aí, você faz assim, ou você faz assim, como eu falei, essas mais compridinhas, ó. Você escolhe o formato. O diretor disse que acabou o tempo, que eu tenho que voltar. Então, você acabou o tempo. Mas deu pra entender direitinho. E toda vez que precisar encher o saquinho lá, a manta, desliga, enche, se sobrou ali, liga no 1, que é pra não endurecer, certo? É isso aí. Ficou linda, linda, linda. Vou mostrar pra você. Já tá pronto? Acabou de colocar, ela firmou, você vira. É instantâneo, pessoal. É muito rápido. Nossa, gente, dá pra ganhar dinheiro, porque ele não gastou praticamente nada. Nada. E dá pra fazer cerca de 45, entre 40 e 45, Marias Moles Grandes. Original. Então, vende bem. Quanto custa uma? Uma Maria Mole? É. Olha, uma eu não pesei, mas eu sei que o quilo da Maria Mole a gente vende a 15 reais. Quanto? O quilo. Quanto? 15 reais o quilo. Nossa, Júlio. A sábado. A sábado. Inscreva-se. Inscreva-se. Grado.